Piabiru continua entre as cidades do Paraná que enfrenta a epidemia de dengue. De acordo com o prefeito da cidade, quando começaram a surgir os primeiros casos de dengue, o número de notificações era de 250 diariamente. Atualmente, esse número caiu para 18 notificações, mas a mortalidade aumentou. A pauta desde quando nós assumimos foi a dengue. Inclusive hoje recebi comunicado do superintendente do estado, o Césifredo, a respeito de mais providências com relação a apoios que o município vai ter para combater essa doença. Nós conseguimos reduzir de 250 notificações diárias que nós tínhamos aqui para 18 hoje. Só que a mortalidade está maior. Os casos que estão acontecendo estão atingindo hipertensos, diabéticos, cardíacos, gestantes, crianças. Nós já perdemos, houve aborto já de duas gestantes. Por conta de complicações decorrentes da dengue. Então, isso é muito sério. E nós temos, por exemplo, pessoas que hoje não conseguem comprar o repelente. Pessoas do bolso que nós estamos discutindo, uma forma de distribuir isso. Mas eu herdei uma situação que tinha sido, infelizmente, repassado dados errados para a 11ª Região da Saúde. A regional tinha informações de que aqui o número de casos de dengue era baixíssimo. Não conseguia entrar no município para discutir a dengue. E aí, quando os casos começaram a pipocar no posto 24 horas, é que se percebeu que a regional havia sido enganada. E agora, nós tomamos todas as providências no começo. Fizemos arrastões, chamamos a população a participar dessa luta. E eu, assim, estou muito satisfeito porque o povo reagiu e o povo de Piabiru abraçou essa causa, sabe? Mas ainda temos muita coisa para fazer. 18 notificações por dia ainda é um número muito alto para nós. Mas a gente quer chegar a zerar esse número, se Deus quiser. Claudinei Miquel disse que para atender os pacientes que chegam diariamente na unidade básica de saúde 24 horas, mais médicos foram contratados e mais medicamentos foram comprados. Mas o prefeito vive hoje um drama, a falta de leitos na UTI de Campo Mourão para os casos graves. Pegamos aqui o posto 24 horas com um médico e três cartelinhas de paracetamol. Nós contratamos mais médicos, contratamos enfermeiras, adquirimos medicamentos, estamos recebendo medicamentos da Secretaria do Estado da Saúde. E isso está nos ajudando bastante a dar todo o acompanhamento à população. Também, nesse momento, estou solicitando um equipamento cardioversor para aquelas pessoas que são cardíacas e têm algum problema de parada cardíaca para poder a gente reviver. A situação aqui é muito complicada. Nós temos aí um posto 24 horas, tem uma estrutura mínima, tem médicos, mas para dar um atendimento em UTI, por exemplo, no Campo Mourão, eu tenho que ter uma estrutura maior. E Campo Mourão, com a situação que já está lá, já está me pegando mais leitos de UTI. Agora, onde nós vamos encaminhar esses pacientes se o número de casos aumentar? Aqui em Piavirão. Nós hoje não temos onde encaminhar. Se aumentar casos que precisem de UTI em Campo Mourão e aqui eu tiver mais pacientes, a gente está, assim, na região, perdido. Porque se acontecer mais casos graves em Fênix, que já está com situação complicada, Quinta do Sol, Engenheiro Beltrão, ou outros municípios aí que estão com essa epidemia, o que vai acontecer com a população doente da região de Campo Mourão? Desde que foi decretada situação de emergência em Piaviru, o governo do estado tem enviado ao município verbas para aplicar no trabalho de prevenção e conscientização da comunidade. Nós já recebemos R$ 67 mil do governo do estado, R$ 30 mil para fazer investimentos e mais R$ 37 mil para custeio, que já foram depositados. Inicialmente, tínhamos solicitado R$ 180 mil, e ele repassou R$ 67 mil, mas estamos negociando. Existe um apoio muito grande da Regional de Saúde, que esteve aqui com os agentes, com as pessoas responsáveis para fazer um levantamento da população do mosquito, a aplicação do fumacê, já fizemos 13 aplicações do fumacê da cidade, é um número elevadíssimo de aplicações, o ideal seria cinco aplicações, mas como não tinham sido feitos os arrastões inicialmente, na gestão anterior, começou a se identificar e não se providenciou a limpeza dos quintais. E aí entrou-se com o fumacê, mas não adianta o fumacê se você não fizer a parte inicial, que é a limpeza. Então, nós chegamos aqui com 60 dias que não se coletava lixo em algumas residências. E aí nós convocamos o povo para tirar o lixo, nós tiramos muitas toneladas de lixo dos quintais, e isso aliviou bastante. Mas, e com isso que aconteceu, a Regional zerou a aplicação do fumacê e começou tudo de novo, até a quinta aplicação. Então, fizemos oito aplicações até o momento que nós assumimos, e mais cinco depois que nós fizemos o arrastão. E, mesmo assim, a Regional tem nos distribuído medicamentos, tem ampliado o número de leitos para a Piabiru, para os pacientes que têm dengue, isso não teve problema. Mas, mesmo assim, para a gente conseguir uma vaga na UTI, muitas vezes a gente tem que brigar em Campo Moral. Tem que, realmente, bater o pé na porta no hospital, com toda a crise que está tendo lá o Santa Casa. Infelizmente, a gente vê, no caso crítico de epidemia ou de dengue, ou de qualquer outra, o sistema nosso de saúde, infelizmente, está muito precário. E a gente tem até medo de pensar se ocorrer, por exemplo, um H1N1 em proporções mais sérias na região. E acredito que a estrutura que tem hoje na região de Campo Moral para atender os pacientes não vai dar conta. Para o prefeito da cidade, apesar de todas as dificuldades encontradas desde que assumiu a Prefeitura de Piabiru, a luta contra a dengue continua. Continua. Toda semana a gente está orientando. Nós estamos aí buscando dar apoio aos agentes comunitários de endemia. Nós temos ainda um problema muito sério com os agentes, que é com relação à visita mesmo, a eficiência da visita às casas. E nós devemos contratar mais alguns na conversa que nós tivemos com o superintendente. Mas esse caso da visita efetiva das pessoas terem um compromisso, ainda que é um problema sério. Porque é uma cidade pequena e os agentes têm medo de fazer notificações. Porque muitas são pessoas conhecidas. E aqui as pessoas, por serem conhecidas, não querem fazer o mal para a outra. Na verdade, não é fazer o mal, é fazer o bem. Se notifica, faz o bem para toda a população. Então, temos que acabar com essa história de que eu não vou dedurar, eu não vou denunciar, eu não vou notificar porque ele é meu conhecido, porque ele é meu vizinho. Nós temos que ter uma postura de realmente lutar pela saúde do município. Então, esse é um problema que eu estou enfrentando aqui, nas reuniões que nós fizemos. Inclusive, a gente pensa até de fazer uma troca de agentes comunitários de saúde de outros municípios e encaminhar os nossos para outros para poderem ter esse comprometimento pessoal na notificação. São problemas que nós estamos enfrentando, mas que nós vamos resolver aqui em Piabiu, se Deus quiser.